Alô Brasil! Mais um vídeo no ar, mais um vídeo da alegria e hoje a gente estreia uma série nova porque a gente está com uma loucura esse ano e a série que eu estreio hoje se chama Joyce Ajuda, uma série onde vocês me viam perguntas, problemas pessoais, dúvidas amorosas, indagações de vida e eu falo pra vocês o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Mas quer dizer o que? Que eu estou sempre certa? Não. Eu sou a dona da razão? Não. Você deve fazer exatamente o que eu estou falando? Não. Eu sou a solução dos seus problemas? Muito menos Brasil! Mas às vezes é tão bom a gente saber a opinião dos outros, não é verdade? E se você estiver com um probleminha aí, meu amigo, quiser participar dos próximos vídeos dessa série, não deixe de me seguir no Instagram e no Snapchat, o endereço está passando aqui em cima, porque eu sempre aviso lá e deixo lá aberto pra vocês enviarem perguntas, tudo bem? Então vamos embora, vamos assistir esse vídeo! Para começar, em primeiro lugar eu tenho que falar que foram muitas perguntas, mas assim, uma coisa enlouquecida, do final da tarde de ontem até hoje, menos de 24 horas, foram mais de 500 perguntas entre o pessoal que mandou no Snapchat, no Instagram, no Facebook, por e-mail, tiveram muitas pessoas que mandaram por e-mail, não se preocupem, eu não vou dar o nome de ninguém aqui nessa série, não vai ter nome de ninguém e vamos embora, não vai dar pra responder todos, mas a gente vai tentar responder ao máximo! Primeira pergunta, Oi Joyce, minha pergunta é o seguinte, fiquei com o meu primo e agora estou apaixonada por ele, porém, eu namoro há 4 anos e ele vai se casar em abril. Qual o seu conselho sobre isso? Minha amiga, anota meu conselho aqui, sério, eu vou deixar ele bem claro aqui pra você, ó. Corre que é uma cilada, Bino! Corre, mas corre com força! Oi Joyce, adoro você! Ano passado eu tinha um amigo e esse ano nem nos falamos mais, perdemos totalmente o contato e éramos muito grudados. É muito difícil vê-lo e não conversar com ele, e vê-lo com os amigos e tentar me aproximar, mas ele sempre sai quando eu começo a chegar perto. O que eu faço? Olha, minha amiga, se você se importa muito com essa amizade, você pode se aproximar dele e ter uma conversa franca, falar, ó, vem cá, ó, vem cá, o que que eu fiz? Eu quero saber se eu te fiz alguma coisa pra você estar agindo dessa forma. Ele vai dizer o que aconteceu ou não. Se ele não fala nada, você já ir, você já bafa e corre mesmo, porque gente assim, gente enlouquecida, entendeu? Eu não gosto de gente assim enlouquecida. Agora, se ele falar o motivo e você pensar e realmente você tiver uma culpa ali, minha amiga, você se desculpa, tenta seguir em frente com essa amizade, ou senão você corre porque o Brasil é assim, o Brasil é só loucura! Joy Linda Maravilhosa pergunta, se você tivesse que escolher entre se dedicar a estudar para concurso ou começar uma pós, o que faria? Olha, minha amiga, é o seguinte, eu pensaria assim, eu gostei dessa faculdade que eu fiz, eu sinto que eu devo continuar nisso, é uma área que eu gostei bastante de cursar, eu sinto um futuro aqui, aí eu faria uma pós. Agora, se você tá indecisa entre o curso que você fez, você não sabe se é aquilo que você quer, olha, eu já prestava era concurso, entendeu? Eu já abraçava Jesus e juntava na multidão que está ali em busca de uma glória no serviço público. Queria saber como lidar com as intrigas e invejas no trabalho, como agir? Essa pergunta é o seguinte, essa coisa do trabalho é um negócio muito assim, porque nós brasileiros a gente tem aquela cultura de querer ser amigo, assim, muito amigo de todo mundo no trabalho, mas eu vou falar para vocês o que eu sempre fiz e o que eu acho que você deveria fazer. No trabalho a gente tem que ser colega de todo mundo, ser simpático, se a pessoa quiser contar tudo da vida dela, você sorri, escuta, pode até aconselhar, mas eu vou te dar uma dica, nunca fale nada da sua vida, guarda para você. Por quê? Porque ali no trabalho é um ambiente que você tem que estar bem com todo mundo, você não pode ficar ali numa situação ruim com as pessoas, porque você trabalha ali, minha amiga, você vive daquilo. Então, o conselho que eu dou é esse, nunca seja amigo demais de ninguém. Vocês estão me entendendo? Às vezes parece até que eu sou doida falando isso, mas vai ser uma coisa, vai mudar a vida de vocês, sem brincadeira. É um conselho que eu dou que para muitas pessoas pode parecer estranho, mas vai fazer você sair ilesa dessa vida no mercado de trabalho. Oi Joyce, eu tenho um grande sonho que é me formar na área de Direito. Fiz a prova e passei numa Universidade Federal, só que em outro estado. Fiquei muitíssimo feliz, pois foi algo que sempre quis. Só que eu não pude ir, porque fiquei com um aperto no coração de deixar a minha mãe. Sei que nossas mães nos criam para isso mesmo, bater as asas e sair voando pelo mundo. Mas sou filha única, minha mãe não tem marido ou alguém que fique com ela. Se você estivesse em meu lugar, o que faria? Iria embora ou ficaria? Sabendo que nossas mães não são para sempre, eu sou muito apegada à minha. Um beijo, eu admiro você. Um beijo, minha amiga. Olha, agora é uma pergunta difícil. Em primeiro lugar, a gente tem alguns questionamentos. Aqui, sua mãe está doente? Qual a idade da sua mãe? Assim, ela já está muito perto de uma idade já avançada, que você acha que ela pode morrer a qualquer momento? Ou ela está com uma doença, que ela precisa de alguém para cuidar dela? Porque essas seriam as coisas que me fariam não ir, caso eu estivesse no seu lugar. Porque se minha mãe é jovem, minha mãe no estado de agora da minha mãe, está lá com toda a saúde, ela tem o trabalho dela e ela não está doente, eu iria, sabe por quê? Porque eu sei que minha mãe quer o melhor para mim. E se você perder essa oportunidade aqui, minha amiga, de estudar direito em uma universidade federal, vai saber o que será de você quando você ficar mais velha, não é verdade? Você vai viver do quê? Será que sua mãe quer isso para você? Porque você não está indo para sempre, você vai morar alguns anos só em outro estado, durante o tempo de curso e vai voltar sempre para visitar sua mãe e depois você volta para o seu estado e vai arrumar um emprego ali perto da sua mãe, entendeu? Mas às vezes você fica nessa de não querer sair de perto da sua mãe e você se enfia numa cilada, minha amiga. E aí os anos passam e depois você vai pensar, putz, me arrependi, se eu tivesse feito esse curso de direito, eu teria um emprego melhor e agora eu teria dinheiro para pagar o médico que minha mãe está precisando nesse momento, entendeu? Coisas assim lá na frente que às vezes a gente não para para pensar. Então eu faria isso, eu iria sim, caso minha mãe não estivesse doente assim ou à beira da morte, entendeu? Super beijo, boa sorte. Próxima pergunta. Joy, o que você faria se terminasse um relacionamento péssimo e mesmo assim a pessoa continuasse tentando te controlar? Eu mandava merda. Próxima pergunta. Oi, lindona, o que você faria se descobrisse que sua melhor amiga fala mal de você? Beijão. Oh, essa é fácil também. Eu mandava merda. Vamos a uma próxima pergunta complicada aqui, Brasil. Joy, em primeiro lugar, queria dizer que amo sua personalidade. Nossa, queria ser sua amiga. Já somos amigas. Bom, agora vamos à pergunta. Eu não tenho nenhuma amiga próxima aqui onde moro e não tenho a quem recorrer. Quando comecei a namorar, tive alguns conflitos com a mãe e a irmã do meu namorado. A minha sogra era uma naja comigo. Vivia me humilhando e já chegamos a terminar uma vez por conta disso. Depois que voltamos, eu prometi a ele que não pisava mais na casa dele porque eu não queria contato com a minha sogra. Agora passaram-se alguns anos e ele quer que eu reconsidere e volte a andar na casa dele. Mas eu não sei como fazer essa reaproximação. Me ajuda. O que você faria? Um super beijo. Olha, é muito difícil porque tem todo um contexto. A gente tem que pensar primeiro quais tipos de humilhações e coisas ruins a sua sogra te fez. Tem coisas assim que fogem do absurdo e são inaceitáveis. E tem coisas que pra gente na hora parece muito ruim, mas não é tão ruim assim. Então eu pegaria essas duas coisas. Se fosse uma coisa assim de foi ruim pra mim na hora, mas até que não foi tão ruim assim, eu até que poderia reconsiderar e voltar a frequentar ali, mas sempre com o meu pé atrás e nada de amizadezinha, entendeu? Sempre muito com o meu pé atrás eu ia ali. Por quê? Por ele. Mas agora se foram coisas ruins mesmo que a sua sogra te fez, assim, que você ficou chateada, e parece que foi, porque vocês até terminaram, olha minha amiga, eu não pisava mais lá, é mesmo, eu não pisava mais lá, é mesmo, não importa que eu ia magoar ele, eu falaria, olha, e se fosse com você, meu amigo? Então por favor, se coloca no meu lugar, eu não vou pisar mais lá mesmo, a não ser que sua mãezinha me peça desculpa. Olha só como a gente tá sendo difícil aqui. Se ela vai me pedir desculpa, tudo bem, eu volto a frequentar a sua casa. Caso não, obrigada meu amigo, não e não. Próxima pergunta muito interessante. Joyce, você é uma linda. Bom, eu gostaria de saber pra você qual a melhor forma de evitar brigas no relacionamento. Essa pergunta, apesar de complexa, é muito simples, porque a melhor forma de você evitar briga é você sempre concordar com a opinião do seu parceiro ou parceira. Se você sempre concordar, vocês nunca brigam. Sim, eu sei, foi ridículo, mas é uma pergunta difícil, porque cada pessoa tem um jeito, e é muito difícil a gente saber qual o melhor jeito de evitar brigas com tal pessoa ou com tal pessoa. O segredo mesmo é realmente você sempre se colocar no lugar do outro, em primeiro lugar. Você parar antes de você falar e falar. Deixa eu me botar na situação alheia, entendeu? Então, não sei, não ajudei muito em nada. Tem uma pergunta muito boa aqui. Japa mais linda desse Brasil. Minha pergunta é a seguinte. Eu não gosto de dar um não como resposta, e por causa disso já passei por muitas situações desagradáveis, que poderiam ter sido evitadas se eu tivesse falado um simples não. Qual conselho você daria para quem sofre desse problema? Manda um beijo, te acompanho sempre. Um super beijo. Olha, eu sou exatamente o que você me descreveu aqui, ó. Então, o que eu quero falar pra você é, quando você achar a solução, por favor, não esqueça de mandar uma mensagenzinha pra mim, porque vai também solucionar a minha vida. Pergunta muito boa. Joyce, gostaria de saber sua opinião entre o curso dos sonhos, que é fora do estado, e permanecer em um curso que você sabe que não é sua praia por conta dos amigos. O que você faria? Largaria tudo pelo curso ou seguraria a vida com os seus amigos? Um grande abraço. Meu amigo, sério, eu vou falar um negócio pra você, mas vai ser tão claro. Faça esse curso, pelo amor de Deus. Seus amigos, se forem realmente seus amigos de verdade, enquanto você voltar do curso, eles vão estar ali, entendeu? Agora, vai saber o que vai acontecer com você se você não fizer esse curso? Se você ficar ali por causa dos seus amigos, aí depois eles se casam, e ficou você ali, ficou você ali na merda, preocupado, e não fez o curso. Então, faça esse curso. Pelo amor de Deus, faça esse curso. Tem uma pergunta boa aqui que vai servir pra muita gente, tá? Joy, é o seguinte. Eu e meu namorado terminamos há um tempo, mas rolava aquele flashback sempre que possível, e ele me dizia que gostava de mim, que ia voltar, aquela conversinha de sempre. Mas eu acreditei, até que um dia depois de termos ficado, ele conheceu uma menina... E paz. No dia seguinte, pediu ela em namoro. E pra piorar, ele me falou um monte de desaforo, que eu me iludi porque eu quis, que ela é melhor do que eu, e pra eu esquecer ele de vez. E agora eu não sei o que fazer, pois os vejo todos os dias no colégio. E ele e a namorada moram no condomínio da frente. Sempre que eu os vejo, me sinto muito mal. Ele realmente me magoou muito, eu namorei com ele quase dois anos, e ele não teve nenhum respeito comigo. E considera a namorada nova de menos de uma semana muito mais do que eu. E pior que eu ainda o amo, minha amiga. Eu vou deixar um negócio claro aqui, porque... Gente, isso é uma coisa que acontece geralmente com pessoas mais novas. Você, eu sei, minha amiga, que você é uma pessoa jovem, você é uma pessoa jovem. E a gente, quando é jovem, a gente tem aquela coisa, aquele pensamento, que aquela pessoa que a gente tá namorando é a única. E que a gente nunca vai amar de novo como a gente amou aquela pessoa. Que aquilo foi única, que aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo. E se a gente não conseguir voltar com aquela pessoa, a gente vai morrer. Que a gente precisa daquilo pra sobreviver. Então, eu vou falar uma coisa pra você, minha amiga. Não. Você vai encontrar gente muito melhor do que ele. Eu sei que é uma coisa que mãe e vó falam, mas sério, depois que você passa por vários namoros, você fala, caramba, era verdade esse negócio que falavam? E eu fiquei ali chorando à toa. É uma coisa que acontece agora, mas depois você vai dar risada quando você parar pra refletir. Não seja o Disque Pizza de ninguém. Ele é um safado, ele estava te usando, ele não gosta de você. Não gosta de você, é triste ouvir, mas ele não gosta de você. Porque se ele gostasse, ele teria voltado. Ele só tava ali te usando, minha amiga, de Disque Pizza. Porque ele tava sozinho, até que ele achou outro e agora tá apaixonado e idiota. Então, a única coisa que vai te reconfortar é que ele vai sofrer muito ainda. Acontece isso com todo mundo. Ele vai sofrer muito na mão dessa menina aqui. Me escuta, me escuta. Pode não ser dessa. Mas ele vai sofrer na mão de alguém aqui. Todo mundo passar por isso? Fique bem, curta sua vida e bola pra frente. Joyce. Preciso de um conselho profissional. Eu trabalhava no setor financeiro e fui mandada embora. Fiquei um tempo sem achar nada e resolvi mudar o foco. Virei tosadora de dogs. E abri meu negócio. Ainda está no começo, mas dá pra pagar as contas sem muito luxo. Mas tenho possibilidade de crescer. Agora me chamaram pro meu antigo emprego de novo e eu fiquei na dúvida. O que você acha? Minha amiga, é uma coisa aqui que você tem que pesar e pensar. Você gostava muito desse seu antigo emprego? Você gostava muito de trabalhar com esse setor financeiro? Ou você está gostando mais de trabalhar tosando os cachorrinhos? Que é uma coisa assim tão maravilhosa. O que você está gostando mais? E por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que fazer mais o que gosta? Não, é porque você me falou nesse que você tá agora que você tem possibilidade de crescer. Às vezes a gente não tem que pensar só no que a gente gosta de fazer. Apesar do mundo todo falar isso, a gente tem que pensar sim naquilo que dá dinheiro. Mas se você tem possibilidade de crescer nisso que você tá agora e você tá gostando de fazer, vá com fé, minha amiga. Joyce, queria um conselho sobre quando o namoro ou o noivado cai na rotina. O que fazer? Olha, minha amiga, isso aqui é uma coisa que acontece, eu acho que com todos os casais. E quem me fala que nunca caiu na rotina está mentindo. Eu não acredito. Realmente é uma coisa que eu não acredito. É uma coisa que acontece. No começo tem aquela paixão, aquele fogo. E aí, conforme o tempo vai passando, o fogo vai ficando ali mais distante, entendeu? A luz vai ficando mais longe de você. Olha, sinceramente, eu também não sei o que fazer. Talvez a gente peça aqui, faça essa pergunta pra N7 Bruno, aquele casal que já tem mais de 90 anos. Talvez eles saibam o segredo. Agora, uma coisa que eu tenho que falar aqui, eu sei que vai servir pra muita gente, é... Muitas pessoas, quando estão nessa rotina, resolvem terminar relacionamentos, casamentos, porque falam, ah, não tem mais aquela paixão, aquele fogo. Gente, não importa se você trocar de marido, vai sempre acontecer isso, entendeu? Então, não fique correndo sempre atrás daquele fogo, porque o fogo sempre acaba, e aí vem o amor, vem ali a cumplicidade. Então, se você gosta da pessoa que você tá, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa de bom coração, boa índole, que você admira, gente, tá maravilhoso. Porque se você trocar de parceiro só porque caiu na rotina e aquele fogo apagou, você vai trocar e daqui a um tempo o fogo vai apagar também. E pode ser que você esteja com uma pessoa pior. Tá me entendendo? É isso. Vou responder a última pergunta aqui, que é muito interessante, eu sei que vai ajudar muita gente, e vamos embora. Eu me considero a pessoa mais indecisa da vida. Queria muito ter essa determinação e força de vontade que muita gente prega por aí. Acabei de fazer 26 anos, sou formada, mas não exerço mais a minha profissão. Já tentei alguns outros cursos e até hoje não me encontrei. Acho que o que eu nasci pra fazer na vida ainda não existe. Atualmente só estudo pra concurso público, mas fico na maior insegurança porque eu resolvi abrir mão de um negócio próprio, não tão rentável, pra me dedicar apenas aos estudos. Isso me traz uma agonia enorme porque tenho medo daquele tipo de cobrança, mas você só estuda porque não passou. Me conta o que você faria pra tentar superar a ansiedade com esses dilemas da vida adulta que eu tenho passado. A falta de emprego fixo e estável, não ter dinheiro pra casar, ver a vida de todo mundo indo pra frente, menos a sua. Beijo, Joyce! Super beijo! E o que eu vou falar pra você, minha amiga, é super simples, é uma coisa que eu sempre falo pro Victor, porque ele também tá bem assim nessa indecisão de vida, nessa mesma luta que você está. E eu digo, seja positiva. Você vai passar no concurso sim, não tem que ficar pensando que você não vai conseguir, que você não é capaz, que é muito difícil. Você tá estudando muito, todo mundo que estuda muito consegue. Por que você não vai conseguir? Então, a primeira coisa é seja positiva que vai dar tudo certo. Não fica desesperada, não perca suas noites de sono pensando que você não tem o plano B. Deixa pra você se desesperar na hora que for pra você se desesperar, entendeu? Quando você estiver ali sem nenhuma alternativa a mais, sem nenhum dinheiro guardado e você tiver que realmente arrumar outro emprego porque você não vai mais conseguir se dedicar aos estudos porque o dinheiro que seu pai te deixou acabou, entendeu? Então, vai com fé, estuda, você vai conseguir, seja positiva, vai dar tudo certo, tá bom? E é isso, Brasil. Espero que vocês tenham gostado dessa série nova. Não esqueçam de indicar meu canal pra uma amiga. Cara, isso é muito importante porque eu estou buscando logo a minha placa de 100 mil inscritos do YouTube, entendeu? Indico o canal pra uma amiga. Não esqueçam de deixar um comentário aqui falando se vocês gostaram dessa série nova, deixar um like. Um beijo, Brasil. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.